A Rocha O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco é pra cá Enquanto cê não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tentando apagar fogo Com o Brasilina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar E pra piorar Tá tocando o bordão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nem se escafaga Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nem se escafaga Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Minha vida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com o gasolina A falta de você Minha vida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com o gasolina Vem!